Minha amiga Cris, nesse momento de dificuldade, eu peço que Deus a proteja, que você seja a mulher que eu conheço, guerreira, combativa e que logo esteja ao nosso lado, para nós trilharmos o caminho que a nossa cidade merece. É momento de retirar a cidade de tempos sombrios, onde se manda a distância no rumo da nossa gente. Nós precisamos, mais do que nunca, do apoio da população, do aqui que aqui nasceu ou do que aqui criou seus filhos. Assim como nós, Cris. Nós vamos ficar aqui para todos sempre, hoje, amanhã e depois da manhã. As pessoas que nos acompanham, que gostam do nosso trabalho, que observam a nossa independência na vida pública, somam-se a nós. Meus amigos, é agora, dia 15 de novembro. Vamos todos juntos. É Cristiane Lopes e Dr. Pedro Mancebo. Vamos juntos, vamos para a vitória. Conto com vocês. Vamos que vamos! Olá, meu amigo, minha amiga. Sou Edivaldo Soares, o seu prefeito. Muito bem-vindo, que coloca o ser humano em primeiro lugar. Entra nas nossas redes sociais, Edivaldo Soares, em sua timeline e fique sabendo mais sobre os nossos projetos. Criança, a doença aqui é um sacrifício. A população já não aguenta tanto descaso a divina da atual gestão. Dia 15 de novembro, 65, em Porto Velho, é de todos nós. A cidade da gente não é só o lugar em que nascemos ou escolhemos para viver. É o lugar onde os nossos sonhos convivem com a esperança. E a esperança é aquela flor que cultivamos na frente de casa. É aquele sorriso que se faz porta e nos convida para entrar. Esperança é o brilho nos olhos que ilumina o caminho que já foi escuro. Esperança é esse porto de onde se parte para o futuro. Hoje, meus amigos, podemos falar do futuro. Porque nessa gestão, construímos avanços que nos permitiram fazer em quatro anos o que não se fez em décadas. Trabalhamos para superar toda dificuldade. Construindo, antes de tudo, credibilidade. Tão importante quanto fazer, foi fazer do jeito certo. E é desse jeito que queremos seguir. Peço a você mais quatro anos para continuar um trabalho que está nos tirando do descaso do passado para nos colocar nos trilhos do futuro. Cidade Iluminada. Agradeço aos nossos servidores, que são os braços e mentes dessa tarefa. Agradeço à população, que reconhece os avanços e entende que não é hora de parar no meio do caminho. Vamos ao próximo passo. Fazer chegar para mais gente as ações da Prefeitura. O asfalto é um grande exemplo. Eu fiz mais asfalto em quatro anos do que nos 20 anos que me antecederam. Portanto, hoje tenho credibilidade para fazer o compromisso de superar esse feito. O asfalto vai chegar para muito mais gente. E para isso, só preciso de mais tempo, mais quatro anos. A escolha é sua. O compromisso e a responsabilidade de não deixar a nossa cidade parada no tempo de novo é nosso. Vamos juntos cuidar da nossa cidade, da nossa casa. Com o seu voto no 45, vamos continuar este trabalho. Amigos, quero agradecer a Deus, a minha família, por permitir chegar até aqui. Serei o próximo prefeito de Porto Velho com o teu voto. Para prefeito, Pimenta de Rondônia, 50. Chegamos à etapa final desta campanha. Neste momento, é importante nós agradecermos o voto de confiança de cada um de vocês. Eu serei um prefeito presente. Estarei na cidade de Porto Velho. Receberei as pessoas no gabinete do prefeito. Serei o gestor público que lutará contra a corrupção. Que irá lutar pelo saneamento básico, pela saúde, pela ampliação do fornecimento de água tratada. Por creches e escolas para as nossas crianças. Eu sou Vinícius Miguel, candidato a prefeito em Porto Velho. No dia 15 de novembro, vote 23. Vinícius Miguel, 23. Chegamos ao nosso último programa. Nós falamos como vamos mudar Porto Velho. E por isso, conseguimos muitos apoios. Veja aí. Vou de Ramon, vou de PT. Voto 13 Ramon Cujui. Ramon Cujui, meu voto é pra ti. Sou Ramon, sou 13. Voto Ramon Cujui, 13. Eu tô com Ramon, 13. Eu voto no Ramon, 13. E meu voto é Ramon Cujui, 13. Sou PT, voto Ramon Cujui. Ramon Cujui, 13. Vote Ramon Cujui, 13. Sou Ramon Cujui, 13. Eu sou Ramon, eu sou 13. Voto Ramon Cujui, 13. Sou 13, sou Ramon Cujui. Vote 13, vote PT, vote Ramon Cujui. Vote Ramon Cujui, vote 13. É por isso que eu volto a afirmar. Na hora do vamos ver, quem defende você é o PT. Ele é um dos que mais destinou recursos para Porto Velho. Lindomar Garçom 10, vice Milene Barreto. Durante todo esse período, caminhamos bastante. Nas áreas rurais, comunidades ribeirinhas, distritos e aqui na nossa cidade de Porto Velho. Eu e a minha vice-prefeita, Milene Barreto, estamos preparados para fazer um governo técnico. Porém, um governo que seja próximo às pessoas. Vocês tenham certeza. Vou dedicar tudo aquilo que eu sei fazer em favor do município de Porto Velho. Só preciso de uma oportunidade. É domingo agora. É 10. Sim, é 10. É nas externas. Ele nasceu em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Veio para Porto Velho sonhando em ser militar. Seu sonho realizou o comandante-geral. Ele virou, agora prefeito será. Eu vou votar, eu vou votar no 7-7, pra Porto Velho mudar. Pra nós ter mais saúde, educação e trabalhar, Porto Velho é muito linda. Mas do jeito que tá, não dá. Do jeito que tá, não dá. Vamos votar, coronel, Ronaldo e Pastora Sila. Esse coronel é diferente e vai mudar a vida da gente. Por isso eu voto o 7-7. Chegamos ao fim da nossa campanha. Nesses dias podemos mostrar que temos experiência administrativa e determinação pra fazer de Porto Velho uma verdadeira capital. Temos as melhores propostas e caminharmos rumo ao futuro melhor. Agora, cabe você escolher em qual cidade viver. Numa cidade que entra ano e sai ano, sempre com os mesmos problemas ou numa cidade moderna, saudável, planejada e bem administrada. Agradeço de coração sua atenção e conto com seu voto. Dia 15, vote 15! Agora temos a melhor opção. É 14, é Leonel Prefeito. Pensar uma Porto Velho diferente é ter saneamento básico e água tratada. Só assim respeitaremos o meio ambiente e teremos saúde de verdade. 14, amém! Olá pessoal, chegamos ao final do primeiro turno. Nesse período, podemos levar até vocês as nossas propostas e ideias para uma Porto Velho melhor. Mas sem promessas mais do mesmo. Terminamos como começamos, com diálogo, trabalho, honra e verdade. Mas acima de tudo, com coragem para denunciar as falhas da atual gestão. E coragem é uma herança que eu carrego por ser filho desse chão. Temos muito a fazer por Porto Velho. Mas eu acredito, com conhecimento e ideias inovadoras, poderemos chegar lá. No próximo domingo, o que desejamos é uma mudança verdadeira para a nossa cidade. Obrigado por acreditar na gente. Obrigado pelo seu voto de confiança. Vamos à vitória! Domingo, vote 17 e deixe o Eider trabalhar para você. Após o falecimento do meu esposo, as coisas se tornaram mais difíceis, né? Colocar o pão de cada dia na mesa para os meus filhos. Fala, candidato. Então, nesse momento de dificuldade, é onde o prefeito chega, que tem sensibilidade, que tem amor. Nós criamos o Auxílio Municipal Emergencial Beza Farta, para pessoas igual a Dúlia. Eu não vou aceitar que ninguém na minha cidade faça fome.